Você já foi para o templo? É a sua primeira vez? Veja só esse vídeo! No templo você pode ser batizado e confirmado por pessoas que morreram sem o Evangelho. Essas pessoas terão a chance de fazer uma aliança com Deus e receber as suas bênçãos, assim como você fez quando foi batizado e confirmado. Olha só algumas dicas de quando você estiver lá! O que levar? A roupa de igreja, usas no templo, recomendação do templo, escova de cabelo e elástico de cabelo se necessário, sobrenomes impressos do aplicativo ou site do FamilySearch. O que fazer? Bom, primeiro, entre no templo, mostre sua recomendação na recepção. Então você pode ir ao batistério. Um trabalhador do templo lhe dará roupas íntimas brancas, meias e um macacão de batismo. Dois, troque de roupa. No provador, troque de roupa para as roupas que lhes foram dadas. Coloque suas coisas em um armário vazio e então tranque seu armário e prenda a chave em seu macacão. Se você tem cabelo longo, prenda para trás. Mantenha seus nomes de família impressos com você. Três, espere reverentemente. Enquanto você espera sua vez de ser batizado, você pode ler as escrituras, orar ou ponderar. Você também pode pensar nas pessoas pelas quais você será batizado. Quatro, participe dos batismos no templo. Quando for sua vez, dê os nomes de sua família para a pessoa na mesa. Se você não tiver nomes, eles usarão nomes do templo. Entre com cuidado na pia batismal, onde um portador do sacerdócio o batizará para cada pessoa. Lembre-se de dobrar os joelhos e tampar o nariz enquanto ele o abaixa na água. Cinco, troque de roupa. Depois que você terminar, alguém lhe dará uma toalha. De volta ao vestiário, você pode tomar banho em particular, trocar de roupa e pentear o cabelo. Não se esqueça de colocar suas roupas molhadas no lixo e deixar a chave do seu armário na fechadura. Seis, participe das confirmações. Por fim, alguém o levará a uma sala, onde será realizada a confirmação para aqueles que foram batizados. Alguns templos podem fazer as coisas um pouco diferente, mas não importa o que aconteça. Haverá pessoas para ajudar você em cada passo no caminho. Lembre-se, o templo é a casa do Senhor e Ele está feliz em ter você lá. E aí, você está pronto?